Sejam bem-vindos a mais esse podcast e temos muita coisa para conversar, muita coisa para conversar. Primeiro eu preciso deixar um recadinho para os haters, as pessoas que me procuram inbox, as pessoas que vêm me xingar, falar que, sabe, eu já estou até cansado disso, nem ia perder tempo falando com vocês aqui, mas acho que merece, vocês merecem uma explicação, ou melhor, um argumento a respeito do que vocês estão fazendo. Isso só demonstra a falta de empatia que sempre existiu dentro da igreja. Sempre existiu dentro da igreja essa falta de empatia. E eu não estou exagerando, não estou fazendo sensacionalismo, teve gente que falou isso, você está fazendo sensacionalismo, falando sobre a história da igreja. É, você falou muito bem, é a história da igreja. Não é sensacionalismo, é a realidade, os fatos. Quando você ouve o podcast pelo YouTube, na descrição tem vários links que direcionam você para vários lugares onde tem as fontes. Então não é sensacionalismo. Talvez você ouve alguém aqui muito triste com a corporação, as histórias que a gente já trouxe, os bate-papos. Às vezes eu venho aqui e trago algumas percepções. E às vezes você ouve apenas com aqueles olhos assim, não quero ter empatia por você. Não quero, não tenho empatia. Só quero ouvir você falar e vir destilar o ódio porque eu não quero entender o que você está sentindo. E isso sempre teve dentro da igreja. Então quando você vem e destrói querendo falar seus argumentos, a passada de pano, ok. Eu entendo porque eu sei o quanto você sente aí dentro, é o jeito que você é programado para sentir sobre as outras pessoas. Que é a falta de empatia. mascarada que, nossa, nós temos uma grande empatia por todas as pessoas. Até que elas acreditem, né? Mesmo que você. Porque se passarem uma barreira de começar a pensar por si mesmo, é o apóstata, largou da barra de ferro, tá indo contra a igreja, profeta e tralala e não tem nada a ver com isso. A gente já falou aqui várias vezes que quando você abandona essa corporação nojenta, inescrupulosa, de coerção e medo, não é porque você está abandonando Deus e Jesus Cristo. Deus e Jesus Cristo tem uma lacuna muito grande de diferença entre a igreja mórmon e Deus e Jesus Cristo. É muito diferente. Então não adianta vir com esses argumentos de passa panista da igreja, porque não cola mais. Não cola mais. Muita gente que ouve a gente aqui, essa corrente do bem desse podcast, isso aí para você que está com a recomendaçãozinha no bolso me ouvindo, continue nos ouvindo. Não tem problema. Pelo YouTube, por qualquer plataforma de podcast que somos ouvidos, as pessoas que estão aqui, essa corrente do bem, já estão calejadas dessas coisas. Porque muitas delas passaram poucas e boas dentro dessa corporação. Para vir alguém agora passar um paninho achando que vai mexer a estrutura de tudo, não vai. Mesmo porque também as pessoas falam assim, ah, o que você quer com isso? Acabar com a igreja? Eu não quero acabar com a igreja e acho que muito, muito pouco provável que a igreja vai um dia acabar. Não tem, não tem. A organização é muito bem montada. Ela conseguiu fazer toda uma estrutura milionária. Tem lá os cabeças, campanhas de marketing. Aquela investigação de desvio de 100 bilhões de dólares é para isso. É para ela manter a estrutura. Então uma estrutura dessa não acaba. Mas muitas pessoas precisam entender que muitas das vezes elas estão cegas lá dentro. E essa cegueira não deixa eu olhar um palmo à frente. Porque elas são guiadas por manuais azul, vermelho, bispos, chamando, querendo tomar conta da sua vida. Ou campanhas de marketing vindo lá de cima da corporação dos 15, querendo comandar todo mundo e seguir aos moldes que eles querem que você ande. é isso. Temos que tomar muito cuidado com isso quando a gente fala. Às vezes você fala assim, ah, não sei que tem essa pessoa, é só uma revoltada. Quantas? E isso acho que é o que mais pensam. Às vezes eu, outros youtubers aqui que falam, fazem o mesmo trabalho que eu, né? Ou algum que faz algum trabalho na rede social. É tudo revoltado. Esses aí são todos revoltados. Esse mormon, uma ova aí é revoltado. Essa vânia amora aí é uma revoltada. Esse tom aí, xiii, esse aí é mais revoltado. Ah, aquele mormonismo sem censura, ele é revoltado. E não sei o que tem, vai aparecendo, é todo mundo revoltado. Porque não foi você que passou poucas e boas. Porque não foi você que recebeu coerção e medo de uma corporação, ou pelo menos se tocou que você está recebendo coerção e medo dentro de uma corporação, que visa lucro sim. Que ela manda jovens pra missão, fazer dois anos ou um ano e meio de missão, sabe pra quê? Pra poder ter novos clientes pagantes de mensalidades. É isso. Quando eu fiz minha missão mais de 20 anos atrás, tem pessoas até hoje, dizimistas, altos, que eu conheço as pessoas. Será que eles querem perder? Não, eles queriam ganhar com isso. Ai, mas você fez um trabalho voluntário e tal. Lógico, foi voluntário pra que a igreja ganhasse em cima disso. Vocês têm que entender isso. Você que vai limpar a capela, não sei se já voltaram a limpar por causa da pandemia, tal, já tá lá as suas atividades normais, né? Esse é um trabalho gratuito que ela tá usando pra você. Mas o desvio de 100 bilhões que tá sendo investigado, nunca vai cair um dólar na sua mão. Nunca vai cair um dólar na sua mão. E se você parar de contribuir, o errado é você. Olha que interessante, hein? Para de pagar o dízimo pra você ver. Para de dar oferta de jejum. Algum líder vai te chamar e o errado vai ser você. Mas o desvio de 100 bilhões de dólares que a igreja tá sendo acusada lá nos Estados Unidos, nunca vai cair um, um dólar na sua mão daquilo lá. Pronto. Vocês entendem como que gira a roda da corporação? É desse jeito. É desse jeito. Aí vem alguém e fala, não, vocês são revoltados porque não acendeu a luzinha na sua mente ainda pra você se tocar o quanto você tá recebendo coerção e medo por todos os lados dessa corporação. É isso. Você vai abrir um manual e coerção. Você vai abrir uma escritura. O livro de Moro é medo, né? Promessas, não sei o que tem. Se você não fizer, se você não fizer, você vai ser julgado, não sei o que. É isso aí. Até a ponto de um homem te chamar numa sala e falar, se você não fizer isso, você vai ser queimado. Sua família vai estar nas mãos do inimigo. A gente já falou aqui uma vez, lembra? Que um bispo chamou um pai de família porque ele não tava conseguindo pagar o dízimo naquele mês. Olha, se você não priorizar o dízimo, sua família vai estar nas mãos do inimigo. Chamou um pai de família numa sala pra colocar coerção e medo sobre a família dele. Na cabeça dele. Aí ele sai lá, entra e parafuso e não sei o que tem. Fez da vida daquele homem um inferno. E olha só, todo esse sentimento veio dessa corporação nojenta. De canalhas. Crápulas. É isso. Lógico, tem alguns que salvam. A gente sabe disso. Lembra daquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquela pessoazinha que você lembra? Aquela é amável dentro da igreja. Sempre tem uma peça dessa. Mas muitos estão ali utilizando a igreja só para manipular pessoas. Utilizando um pedestal imaginário na cabeça. Pô, aqui o comando. E eu já falei, né? Às vezes a pessoa tem uma predisposição, sei lá, para transtorno de personalidade narcisista, manipulador. E ali é o habitat perfeito. Você que já sofreu na mão de alguns homens da liderança, disputa de cargos, fofocas, sofreu na mão dessas pessoas. Você sabe o que eu estou falando. É isso. E começa desde lá de cima. Crápulas e canalhas. Essa corporação está cheia. Vai ver acusações de abusos, de presidente de missão. Tem histórias aí. Só que o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer dar, às vezes, um Google. Porque se aparecer, já vai olhar com a cabeça de passa panista e falar, não, isso não é verdade. Não é verdade porque não foi você que sofreu aquilo. Um líder que, às vezes, cometeu um abuso com alguma moça, que você vai ver a história, você vai olhar e falar assim, ah, isso aí é alguém que está mentindo. É porque não foi você. Você não é o pai, não é o irmão, não é a mãe daquela moça que, às vezes, sofreu na mão de um líder. É isso. Porque não é com você. Cadê aquela verdadeira empatia que você fala que tem aí dentro? E cada vez mais se confirma dentro de mim que essa corporação, que essa corporação não tem a verdadeira empatia. É uma empatia limitada que não rompe barreiras. Eu só gosto de você ou só vou estar do seu lado se você acreditar nas mesmas coisas que eu, aos moldes dessa corporação. E é isso. E a igreja lá, milionária, já falei aqui para vocês, os 15 e mais algumas outras autoridades, algumas outras autoridades andando de jatinho, enquanto você, às vezes, acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Para quando receber o seu salário suado, você vai pagar o dízimo e vai dar ofertas. E se você parar um dia de fazer isso, eles vão te chamar e você vai ser o errado. Você vai ser o errado. E capaz de você, pai de família, que está difícil, você vai, às vezes, um mês, ah, não consigo pagar o dízimo. E você vai ser chamado e vai receber coerção e medo. Oh, você está conduzindo como sua família, não pode deixar. E está difícil as coisas para você. Aí você vai sair da sala do bispo, do líder, sei lá, triste. Pior do que você entrou. Por ter ouvido aquelas asneiras de uma pessoa que, às vezes, não consegue nem liderar a própria vida, mas está num pedestal imaginário achando que ele comanda tudo ali. E pode ter influência até sobre a sua vida e da sua família. Ele não tem que mostrar como você guia a sua família. Nenhum homem tem que chamar você numa sala e fala, não, você tem que fazer isso e isso. É você que cuida da sua família. É você que traz o conforto que eles precisam ou o esforço seu é para a sua família. Não para alguém vir e falar assim, ah, você não conseguiu pagar o dízimo ou dar ofertas generosas esse mês. Vou tirar a sua recomendação para mexer com a sua cabeça. Poxa, tiraram algo de mim. Será que não entendem a coerção e medo? Eles usam o dom emocional para acabar com você lá dentro. Eles te colocam uma carteirinha no bolso para você fazer tudo certinho, para você entrar lá naquele lugar bonito onde tem um Lúcifer, olha no seu olho e fala que você vai estar nas mãos dele se não fizer tudo que a Igreja Mormon pede. E você quer sempre ter essa carteirinha no bolso, achando que está bom, eu preciso ter ela. Eles fazem aquilo lá sem um imaginário de poder. Poxa, eu preciso ter essa credencial, essa recomendaçãozinha no bolso. Porque aí, se você deixar de pagar o dízimo, deixar de dar ofertas, que é o dinheiro que sustenta aqueles 15 lá em cima que andam de jatinho e você acordando 5 da manhã para trabalhar, eles utilizam essa recomendaçãozinha no seu bolso como um termômetro, como um parâmetro para você não deixar de fazer essas coisas. Porque algum dia um líder pode te chamar, irmão, você não pagou o dízimo esse mês, dá essa recomendaçãozinha, rasga na sua frente e você sai de lá triste porque perdeu aquele patrimônio que você tinha nessa credencial. É isso. Você paga uma mensalidade para entrar num templo da igreja mormon para chegar lá e toda vez que você vai, você vê Lúcifer olhando no seu olho falando que você vai estar nas mãos dele se não fizer tudo que a igreja mormon pede. É isso. Você paga para ir lá receber corição e medo. Só que você não consegue largar. É emocional, eles trabalham com o emocional. É um absurdo isso. Só que eu entendo. Então quando acende uma luzinha na sua mente, não pare. Não pare. Pesquise. Faça algo por você. É isso. Tem fontes, tem lugares para você pesquisar por que essa corporação é desse jeito. Só que eu entendo. Por 40 anos eu estava lá seguindo esses moldes. Eu queria ter minha credencialzinha no bolso e não queria que ninguém tirasse de mim. É isso. é emocional, é emocional. Eles trabalham muito bem sobre isso. Eles trabalham muito bem com isso. Os 15 logo logo vão lançar a nova campanha de marketing. Pode esperar. Lá de cima. É, hashtag não sei o que, próxima conferência, é isso aí. Vai ter. E vão pedir para você fazer a pulverização barata da campanha. lembra? Ser grato. Vai lá, todo mundo vai agora. Sabe por quê? Todo mundo vai levar até o nome Mormon, igreja Mormon. E não vem que esse negócio agora parou de chamar Mormon, não chama minha igreja agora de Mormon. Você tem um livro que chama Mormon. Para, e não mudou. Coisa ridícula isso. É complicado, é complicado. Quando a gente cai na real, aí dá essa impressão. Sabe? Esse cara é um revoltado. Aquela lá, a Vânia Mora é uma revoltada. O Tom é um revoltado. O pessoal do Mormonismo sem censura é tudo revoltado. Na sua cabeça. Porque você ainda não conseguiu cair na real, eu te entendo. Mas no dia que você acender a luzinha e você der atenção para isso, você vai entender tudo que essa corporação fez para você. Vai doer. Vai doer no começo. Mas é libertador. É libertador. E nós temos que falar muito sobre isso. Muito sobre isso. A correção em medo é muito grande. Ela é muito grande. Dói. Mas só dói quando você descobre porque fica uma dor confortável que você não percebe enquanto você está lá. É imperceptível. Porque você vai seguindo os moldes, seguindo... Que nem eu, por exemplo, seguindo desde da primária. Bem pequeno. Aí tal, cresci, batizei com oito anos, aquela coisa toda. E vai indo, e vai indo a correção, a correção. Você chega lá indo para a missão. Você já está totalmente o soldadinho que eles pediram. Eles prepararam você para ser o soldadinho de trabalho gratuito a vida toda. A vida toda. e quando você pensa em questionar, aparece alguma coisinha, mas olha o que eu estou fazendo para a igreja. É para Jesus Cristo, irmão. É para Jesus Cristo. Você vem limpar a capela, que é um trabalho gratuito para a igreja, não, mas é para Jesus Cristo. Ninguém vê que eles não querem pagar mais o zelador para poder limpar ali, ou uma empresa para limpar a capela. Não, é trabalho gratuito, mas é para Jesus Cristo. Você vai perder o domingo seu ao invés de ficar com a sua família, mas você vai lá trabalhar para a igreja, vai em reuniões, vai preparar não sei o que, mas é para Jesus Cristo. Não é para a igreja, é para rodar, girar a roda da igreja. Não é para Jesus Cristo. Você vai para a missão, dois anos ou um ano e meio, trabalhar, trazendo pessoas que vão pagar dízimo para a igreja, mas é para Jesus Cristo. Os 15 lá estão andando de jatinho com esses dinheiros todos. Né? E aí? Mas é para Jesus Cristo. Ah, mas eu estou fazendo não sei o que para a igreja e tal, é cansativo. Mas é para Jesus Cristo. Você não vai perceber que é para a igreja, para a roda girar. Você não vai perceber isso. Para os 15 estarem lá na posição que eles estão. É isso, é isso. A igreja não vai se importar com você. Ela finge que se importa e você finge que acredita que estão se importando com você. É isso. Você acorda 5 da manhã, pega a sua bicicleta, vai trabalhar o dia inteiro. Quando você volta, você fica cansado, às vezes tem alguma reunião, alguma coisa da igreja, mas é para Jesus Cristo. É para Jesus Cristo. É isso. E vão te chamar um dia em uma sala e ainda vão te ameaçar. Dá essa recomendaçãozinha porque esse mês você não pagou o dízimo. Quando você voltar, a gente faz umas metas para você ter de novo e rasgam na sua frente. Muita gente aqui sabe que isso aconteceu. Não adianta vir um passapanista aqui. Chega de passar pano. E é isso. Então se você está aqui nesse podcast agora, conseguiu suportar ouvir esse podcast até agora, se você é um membro da igreja, alguma luzinha deve ter acendido na sua cabeça. Se deixe levar. Aqui não é um revoltado falando. É alguém que conheceu por 40 anos a corporação. Às vezes o bate-papo, eu trago pessoas para bater papo aqui, é pessoas que passaram muitos anos dentro dessa corporação. Dê ouvidos, pelo menos a você. Talvez não acredite em nada do que a gente falar aqui, mas dê atenção para a luzinha, se ela acender na sua mente, vá pesquisar. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai na descrição. Um monte, vários links para você navegar e se deliciar com as verdades. Dói no começo, mas é libertador. O que as pessoas me chamam, o mínimo é revoltado. Isso é um revoltado que é a igreja. Não minimize o que as pessoas passaram dentro desse lugar. Não minimize. Isso aí é coisa de falta de empatia. Está vendo? Às vezes você com a recomendaçãozinha no bolso e já está sentindo isso e nem percebe que é uma falta de empatia. É isso. Quando as pessoas vêm aqui e falam toda a sua história dolorida, já falamos com muita gente aqui, muita gente aqui. É isso. Dê atenção para essas coisas se você está dentro da igreja. E se você já saiu, sinta-se confortado com isso. Você não é um peixe fora d'água. Somos milhares, milhares que passaram poucas e boas dentro dessa corporação e de um jeito ou de outro a gente conseguiu sair. Mas é lógico, às vezes tem um familiar que vai falar alguma coisa dentro para você, um amigo, vai ficar mandando coisas. E eles estão vivendo ainda aquele momento. Por isso que eu falo, entenda essas pessoas, ok, suporte-as. É isso. Temos que demonstrar empatia, coisa que a gente não tinha lá dentro. Por isso que eu falo várias vezes. Você vem aqui, largou da barra de ferro, está trabalhando para o inimigo, esse podcast aí do demônio, não sei o que tem. Mas eu entendo. Eu entendo porque você é assim. Porque eu consigo ter empatia por você. porque eu entendo. Eu fui como você por 40 anos. É isso. Algo muito grande está por trás dessa corporação. E às vezes nem tudo você consegue ver. Mas você consegue perceber quando você afasta um pouquinho e olha de longe. Por isso que quando você abandona a corporação você consegue entender mais. hoje eu vejo muito mais da igreja do que quando eu estava aí pertinho. Estava ali com o focinho colado na corporação e não conseguia enxergar. Mas você afasta e você consegue olhar de longe. Aí você começa a pensar como que eu pude pensar desse jeito? Como que eu pude passar por isso? Fazer essas coisas? Como que eu pude dar ouvido a essas pessoas? Algumas boas, mas aí você fica pensando de outras que tentaram usar de coerção e medo. Como que eu pude dar ouvido para alguns canalhas e crápulas? Como que eu pude acreditar numa história, numa igreja que começa com uma história de um crápula, um canalha, um nojento que utilizava, que praticava poligamia e falava que isso era de Deus? Ah, mas tinha na Bíblia. Pessoal, a gente está falando dos anos de 1800. Já tinha casamentos legais no papel, monogâmicos, era contra a lei e poligamia. não, mas ele tinha que praticar poligamia para ser igualzinhos da Bíblia lá do Velho Testamento. Que ridículo acreditar nisso. Que ridículo. É isso. Um crápula, um nojento, um canalha é o fundador da corporação. E é isso. É triste falar, dói ouvir. Se você suportou ouvir esse podcast até agora, você que é um membro da igreja, ativo, eu sei que dói. Eu sei que você pode já estar me xingando em pensamento em 20 mil idiomas. Pode me xingar. Mas é só pesquisar que está na sua frente. Se permita. Não precisa contar para ninguém que você está pesquisando. meu bispo vai saber que eu estou pesquisando. Pesquisa. Não é ele que vai trazer as verdades para você dessas coisas. Pode ficar tranquilo que ele nunca vai te mostrar isso. Ele só vai te mostrar sabe o que? Se você perguntar os canais oficiais da igreja e vai mesclar com um monte de baboseiras que ele vai falar para você. É uma revelação que eu estou tendo para você aqui. E no máximo que vão te falar ali para de olhar essas coisas. Para de olhar essas coisas. Pronto. Já cortou sozinha. É o que mais fazem lá dentro. coerção e medo. Isso se não ameaçar tirar a sua credencial sua recomendação para entrar no lugar que só tem coerção e medo também mas você não percebe. Ai que lindo. Você fica fantasiado. Você fica anestesiado na verdade com o lustre bonito as paredes do templo e tal. Aí nem percebe que toda vez vai ter um momento em que o Lúcifer vai olhar no seu olho e vai falar que você está nas mãos dele se não fizer tudo que a igreja mormon pede. é isso é isso se não vão tirar sua credencial ai que medo de tirar minha credencial eu preciso ir lá receber coerção e medo mas você não pensa dessa forma é muito cego a gente está com o focinho colado na corporação não conseguimos perceber é isso então tá bom acho que foi foi bacana aqui o papo se você estiver ouvindo pelo youtube deixe os seus comentários o que você acha disso se você tem uma outra percepção a respeito disso vamos conversar acho que precisamos disso precisamos disso obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais tchau 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 tchau